Olá, amigos do portal tvprefeito.com. Por conta do novo coronavírus, as festas de fim de ano serão um pouco diferentes. Depois de cancelar a queima de fogos e shows na praia, a Prefeitura do Rio vai instalar 40 pontos de bloqueio para controlar o acesso das pessoas à orla da cidade, do leme ao recreio no pontal. Entre as 20 horas do dia 31 e as 3 horas do dia 1, ônibus e vans não poderão mais entrar na região. De quebra, a medida, além de conter as multidões que se juntam à beira-mar na virada do ano, terá efeito sobre as festas particulares. A ideia é desencorajar as pessoas a saírem de casa, em meio à pandemia, para grandes reuniões familiares. Na Zona Sul, o bloqueio é total, ou seja, não será possível, no horário determinado, entrar em qualquer via dos bairros. Já na Barra, a regra vale para a orla. Além do controle da circulação, o metrô, serviço mais usado nesta época do ano, deixará de circular às 20 horas do dia 31. A Polícia Rodoviária também ficará de prontidão nos acessos à cidade, a partir de amanhã, para barrar ônibus e vans de excursão. Outros municípios também adotaram restrições para o Réveillon. Angra dos Reis, Paraty, Búzios, Arraial do Cabo, Petrópolis e Mangaratiba determinaram que a queima de fogos, eventos oficiais e celebrações tradicionais estão cancelados. No dia 31 de dezembro, a partir das 17 horas, só poderão entrar em Paraty turistas com hospedagens compradas e, para evitar aglomerações à beira-mar, não será permitida a contratação de embarcações. Na vizinha Angra dos Reis, foi temporariamente suspenso o turismo de use, quando o visitante permanece apenas um dia no destino. Também haverá barreiras nas vias de acesso à cidade e nos cais de embarque para a Ilha Grande. Entre as restrições em Búzios e Arraial do Cabo, estão as barreiras na entrada das cidades. Essas e outras notícias você encontra no nosso portal tvprefeito.com. Não deixe de nos seguir nas redes sociais e se inscrever em nosso canal no YouTube. E até a próxima!